Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de ARK e dessa vez galera trazendo para vocês um teaser um pouco diferenciado aí daquele projetinho que eu tinha comentado com vocês que eu e meu amigo Rodrigo aqui, fala aí cara, estamos bolando aqui. Seguinte galera, como eu comentei com vocês, tá certo? A gente está um pouquinho meio cansado assim do ARK convencional e coisa e tal, então eu e o Rodrigão a gente está experimentando fazer um esquema um pouco diferente aqui num outro servidor que a gente alugou, tá certo? Um alugado aqui nosso. Acontece o seguinte galera, o que a gente pretende fazer nessa série aqui se der certo, tá? Isso daqui dá para deixar bem claro na verdade, como eu falei é uma demonstração, então pode ser que dê errado, a gente está testando ainda, isso aqui vai levar um tempinho para deixar tudo nos conformes, tudo certinho, mas a gente pretende fazer uma série multiplayer, tá certo? Em um servidor modificado com diversos mods. Esse mapa aqui, como não sei se vocês já perceberam, mas essa área aqui não existe no ARK normal, no The Island, porque a gente instalou um mapa customizado, como é que é o nome o Rodrigo? Ah, de cabeça aqui, deixa eu ver. Não, eu não sei pronunciar cara, é Valhalla? É, alguma coisa assim. É, se escreve Valhalla, mas eu não sei a pronúncia correta para falar a verdade, tá certo? Então esse daqui é um mapa customizado, tá? Ele é um mapa criado por usuários mesmo, tá certo? Se você tem ARK e você entrar aí na Steam, você vai encontrar diversos mods, tá? São todos gratuitos, você pode instalar, brincar, se divertir, fazer tudo o que quiser, tá certo? Ah, e qual é a ideia de fazer uma série assim, brincando com esses mods, fazendo uma coisa, né, variando o que a gente vai colocar no servidor? É justamente fugir do comum, galera, porque ARK até então, é, até que eles lancem um mapa oficial, ou até que eles lancem alguma coisa diferenciada, se tornou repetitivo, se tornou cansativo, tá certo? É, então acho que isso daqui vai dar para a gente fazer uma brincadeira aí, diferenciada, e coisa e tal, tá certo? Então eu vou começar explicando algumas coisinhas, galera, acho que é um, é um, as perguntas, assim, principais que acho que a galera deve estar na cabeça aí, que é o seguinte, bom, esse é um servidor, tá certo? Ele tem 35 slots, ele é um servidor pequenininho, porque a ideia dessa aí não é encher esse servidor nem nada do tipo, tá certo? Ah, acontece o seguinte, esse mapa aqui, ele é bem mais pesado que o mapa normal, tá, então, aqui sim, vai ter algumas travadinhas na hora de renderizar o mapa e coisa e tal, tá certo? Porque realmente o mapa, ele é muito mais pesado, ele tem, na verdade, eu vou, eu vou, eu vou passar a descrição para vocês certinho do que que, vamos dando uma volta, cara, enquanto eu falo, aí a galera vai, a gente, a gente pegou dois pinteiros no Force Taming aqui, só para mostrar o mapa para vocês, mostrar um pouquinho, tá certo? Tanto que agora só tem eu e o Rodrigão jogando aqui no, no servidor, tá certo? Tem uns barquinhos perdidos, tem um monte de vale, tem muita coisa aqui, eu acho que eu tô vendo um coitza lá na frente, cara, é um pinteiro, não, é um pinteiro, pinteiro, caralho, quanto pinteiro? Cadê você? Eu tô até com você. Tá, beleza, vai me seguindo aí que eu vou dando um rolê aí, tá certo? Ah, então eu vou explicar para vocês aí, ah, com detalhes, ah, o que que tem no mapa, qual é a proposta do mapa e coisa e tal, mas antes eu quero explicar um pouquinho como é que vai funcionar esse servidor. Esse servidor, galera, por ele ter poucos slots e a ideia aqui não é que isso aqui fique travando, lotado, tendo dificuldade de entrar e coisa e tal, eita, ah, esse mapa aqui tem em trovão também, tá, só para avisar, antes que vocês se assustem, igual eu acabei de me assustar, quando tá chovendo isso aqui troveja também. A ideia disso daqui, galera, é trazer uma série com amigos, tá certo? A gente vai, bom, é claro que todas da minha tribo que quiserem participar vão poder participar, tá certo? Na verdade o único que estava sabendo aqui desse daqui era eu e o Rodrigo, né, os únicos, a galera não tava sabendo, tá certo? Então a galera da minha tribo vai descobrir junto com vocês o que eu tava planejando, e a ideia é trazer amigos aí que jogaram Ark com a gente, tá certo? E se eu posso aos poucos, de repente, abrir alguma vaga para algum inscrito, mas minha ideia é os meus amigos lá do antigo servidor PVP, tá certo? Quem quiser participar aqui, tá certo? Na verdade é a galera que saiu mesmo, né, então o pessoal da Suicide é bem-vindo se quiser participar, ou o pessoal do Louco é pouco, se quiser participar também é bem-vindo, tem o Vitão Gamer também que tá jogando com a gente aí no outro servidor, que também quiser participar pode participar. Claro que meus amigos pessoais vão jogar aqui também, o Felipe, meu amigo construtor, se ele quiser jogar aqui, ele vai poder jogar também. E aí dependendo de como ficar a vaga aí, se não ficar muito cheio, se o servidor der certo, primeiro de tudo, a gente não sabe o que vai bugar, o que não vai, se vai dar certo, se não vai, isso aqui é um teste, então pode ser que a gente comece, aí começa a crachar tudo, e de repente a gente tem que mudar, mudar o mapa e coisa e tal. Até porque a gente tinha planejado colocar um mapa maior, né, Rodrigo? Um mapa que é, acho que é 16 vezes maior. Exatamente, e não deu certo, na hora que a gente subia o mapa, o servidor crachava, tá? Então a gente acabou pegando esse daqui que parece ser bem interessante, tá certo? Eu vou dar um pouquinho de alguns, eu vou dar alguns detalhes aqui da, do mapa, tá certo? Eu tô pegando aqui, eu tô com o meu outro monitor, a janela da Steam aberta aqui, tá certo? Então eu vou ler pra vocês aí um pouquinho como é que vai funcionar esse mapa aqui, tá certo? Bom, ele foi reconstruído do mapa original, tá certo? Esse daqui é uma outra versão de um mapa já feito anteriormente, né, com algumas melhorias e coisa e tal, tá certo? A área terrestre do mapa, ela tem em torno de 2 a 3 vezes o tamanho do The Island, tá certo? Então ela é praticamente o triplo do... Eita, bioma de frio aqui. Ela tem o triplo... Vamos pra aquela ilha lá, cara, que eu quero mostrar pra galera, que acho que a galera vai curtir. Então ela tem de 2 a 3 vezes o tamanho do mapa original, tá certo? A área da água, né, a superfície e a profundez e coisa e tal, ela tem em torno de 4 a 6 vezes o... Eu vou pousar aqui, senão a estamina não vai chegar até lá. Ela tem em torno de 4 a 6 vezes o tamanho original da parte aquática do The Island, tá certo? Então a área é muito grande, é muito intensa a área submersa pra você explorar e coisa e tal. Tanto que aqui na Steam eles colocaram até entre parênteses que eles planejam fazer um monte de coisas na água. Então eles vão adicionar cavernas, mais cavernas na verdade, porque já tem algumas pelo que eu tô lendo aqui. Eles vão customizar, vão fazer muita coisa assim pra você ter a ideia deles pelo que eu... Eu vou chegar nessa parte, mas parece que é você conseguir fazer com suas bases aquáticas, fazer coisas assim bem interessantes com várias cavernas e tal. Parece legal a ideia, tá certo? Então vamos lá, é isso daí. Bom, eles estão avisando que aqui a gente, né, provavelmente a gente vai encontrar alguns bugas, porque o mapa está em desenvolvimento, tá certo? Ele não é a versão final. Bora lá, bora lá, já recarregou aqui já. Peraí que eu tô pegando comida aqui só. Tá, eu vou esperar então. Tá? Então, eles, na verdade, como é um mapa em desenvolvimento, vai crachar algumas coisas, algumas coisas vão bugar e coisa e tal, mas isso eles vão melhorando com o tempo aí, eles vão conforme vão desenvolvendo aí o mapa. Tá certo? Então vamos lá. Alguns updates novos foram que eles adicionaram coisas mais assim, pra quem já tá jogando no mapa, colocaram mais spawn de recursos, né? Colocaram mais cristais, colocaram mais áreas subaquáticas, óleo, pérola... Ah, é verdade, a gente precisa matar uma galerinha aí, senão a gente vai morrer de fome. Tá, então eles estão adicionando essas coisas, e o que tá planejado aqui no Planet, na verdade, é uma grande área submersa com cavernas e, assim, áreas de escape subaquáticas, pra você explorar mesmo nadando com escuba e coisas e tal, eles até enfatizam aqui o uso do escuba. Tá certo? Ah, eles vão adicionar... Na verdade, o Rodrigo, isso aqui você sabe se eles vão adicionar ou já está adicionado? Você sabe disso? Não, não entendo. Se já está ou eles vão fazer. É, enfim, a gente não tem certeza, galera. Pode ser que parte dessas coisas que eu tô falando já estejam implementadas, parte não. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui tá escrito Rude Trees, né, ou seja, são árvores gigantescas que estão indo para a Nistagoba. Então, eu imagino que seja, né, parecido com as árvores do filme, creio eu. Então, vão ser árvores bem grandes mesmo, parece que vão ter outros biomas e coisas e tal. Ah, o Custom Map, na verdade, eles já colocaram isso daqui, tá vendo? O mapa, ele é diferente. Tá vendo? Esse é o mapa aqui do Valhalla, tá certo? Então, eles já criaram aqui o mapa customizado, então a gente já pode se localizar aqui por esse mapinha aqui, igual o mapa original mesmo, não tem muito segredo nisso. Isso daí, tá certo? Não tem latitude e longitude nesse mapa. É, ainda não tem, mas isso daí, ok. Isso daí, na verdade, a gente vai meio que, né, no tomômetro aí. Exatamente. Isso aí. Bom, aqui tem uma coisa escrito, hide-like dungeons, eu não sei muito bem o que quer dizer isso daí, entendeu? O que quer dizer isso daí? Meu inglês me deixou na mão. Bom, eu não sei, alguma coisa envolvendo dungeons, então, eu não sei, hide, né, a ver com hide-ar, então, eu não sei se vai ser alguma dungeon que a gente vai ter que explorar e obter algum recurso dead. Como são essas cavernas do jogo, pode ser? Não sei. Eles pretendem adicionar uma floresta japonesa, com estilo japonês, um Pound Beyond, também não sei direito o que quer dizer. Eles vão colocar uma dungeon no vulcão, tá? Entre outras coisas. Então, essa aqui, na verdade, é o que tá explícito aqui na Steam, tá certo? O que o próprio desenvolvedor explicitou aqui, tá certo? E isso constantemente, o mapa vai receber atualizações, vai tendo melhorias. Eu tava lendo aqui, eles já corrigiram algumas coisas relacionadas à chuva, um pouco do lag no mapa. Pode ver, o mapa, ele praticamente não laga, tá certo? Ele, às vezes, dá uma travadinha quando você vai renderizar alguma coisa e tal, mas, por enquanto, é mínimo. É claro que o servidor tá vazio, só tem eu e o Rodrigão aqui testando e eu não sei onde o Rodrigão tá. Tô, vem frente aqui. Frente, cara. Cadê você, cara? Eu tô perto do airdrop azul. Eu tô no airdrop azul. Ah, tá. Aqui, ó. Não, vai pra esquerda aí. Ah, tá. Já te vi, já te vi. É, eu tô indo pra ilha lá. Vamos lá. Então, eles vão, aos poucos, adicionando e corrigindo o que tiver que ser corrigido. Tá certo? Nesse server aqui, galera, então, além do mapa customizado, nós vamos instalar mods diversos. Tá certo? Na verdade, tudo que for de mod legal e que for compatível e que funcione, a gente vai adicionar. Tá certo? Existem mods de armas, de construções, de um monte de coisa que dá pra gente colocar aqui. Tá certo? São mods bem diferenciados. Você sabe que o Ark, ele tem um kit de desenvolvimento aberto, então, se você é curioso e manja um pouquinho de desenvolver, você baixa lá o kit de desenvolvimento deles e cria itens, cria mapas, cria qualquer coisa. Acho que até de noção dá pra criar a subida. Sim, tem um estilo diferente lá no... Isso, então. Você pode criar o que você quiser, desde que você seja... Ah, ó um Rex aqui. Aqui já tem carnívoro. É, eu vou ter que descer aqui. Do lado do Rex, que delícia. É, eu vou descer aqui em cima. Aqui em cima é gelado. É, eu pusei aqui, ó. O Rex tá indo pra cima do Bronto e tem dois escorpiões embaixo de mim. Vamos ver. Ih, rapaz, será que você vai vir em cima do piterim em vez de vir do Bronto, cara? Será que é um bichão mesmo, hein? Falou, faz aí. Tá, então... Então se você gosta de desenvolver, você pode baixar o kit de desenvolvimento do Ark, desenvolver e criar... Ah, aqui a gente já sabe que já tem bastante Rex, hein? Mais um aqui. É, montanha sempre tem Rex, né, cara? Aqui, vamos lá. Aqui. Então se você é curioso, pode chegar e pode desenvolver. A gente não conhece muito de mods ainda, por isso que eu falei isso aqui. A gente tá em fase de teste, tá em Alpha, nosso servidor aqui. Tá certo? É, ele não tá... Vai demorar ainda pra gente... Quer dizer, eu acho ainda que vai demorar um tempinho ainda pra gente criar aqui, chamar a galera e construir. Porque a gente não sabe, depende se o mapa vai crashar, depende se a gente começa a construir tudo e buga e coisa e tal. Então a gente vai testar antes com calma, vai ver os mods. Inclusive, eu vou pedir pra vocês aí, se algum de vocês conhece os mods do Ark, deixem aí nos comentários alguns mods úteis que vocês talvez conheçam aí, pra que a gente possa testar e adicionar. Vocês talvez já tenham visto em outros vídeos, tenham visto alguns comentários e coisa e tal. Tá certo? Então vale a pena a gente testar. Se tratando um pouco de mod no Ark, galera, assim, eu pelo menos, assim, eu dei uma pesquisada rápida no YouTube, tá certo? Claro que eu não fiquei pesquisando, né, assim, com detalhes e coisa e tal. Mas aparentemente eu não vi ninguém fazendo uma série mesmo, multiplayer, num servidor modificado, tá certo? Existem vídeos aleatórios testando os mapas, testando mods, fazendo alguma zoeirinha e tal, mas eu não vi ninguém trazendo uma série num servidor modificado. Então eu acho que, né, vai valer a pena a experiência aqui, ser um pouco... Cara, tem um strike na ilha flutuante aqui. Que legal essa ilha. Essa ilha é bem da hora, cara. Tem águia nessa ilha aqui. Tem águia? Tem. Opa, vou procurar já já. Pousa aí, pinteiro. Calma aí, aqui. Aí, pousa. Então, assim, se vocês conhecerem mais mods, quiserem dar alguma sugestão e coisa e tal, me passem aí, tá certo? Isso aqui eu falei, isso aqui é um... É pra vocês terem uma ideia do que a gente tá bolando, tá certo? Então a gente... Não esperem episódios dessa série, pelo menos essa semana aí. Isso vai levar um tempo ainda pra que a gente estabilize tudo certinho, tá certo? Então a gente... Na verdade a gente tá estabilizando um monte de coisa, na verdade. Então a gente tá decidindo a respeito desse server, a gente tá dando uma olhada num servidor PVP aí, pra... Ah, achei mag aqui, ó. Pra gente fazer uma série no PVP e coisa e tal, a gente tá escolhendo tudo ainda certinho. Só que tudo isso requer tempo, né, galera? Então, tenha um pouquinho de paciência aí, que aos poucos a gente vai trazendo. Eu nem vi que leve que a gente tava se conformando. Então a gente vai ver certinho aí o que que vai acontecer. Aparentemente, né, Rodrigo? Você instalou esse mapa quando? Ontem, né? É, as horas que... Caralho, isso aqui é muito alto, velho. Até tem uma tontura aqui. É, o tempo que você ficou online, você sentiu algum grande problema aqui? Rodando ou não? Enquanto não. É, os comentários da galera na Steam estavam falando que o mapa tá tranquilinho. Claro que tem alguns bugzinhos, né? Mas bug por bug, a Ark é o que mais tem, né? Até no servidor oficial, no mapa oficial, buga coisa, né? Você desaparece por abaixo do mapa, seus itens some. Então, bugs por bugs, a gente já tá meio acostumado aqui a mexer. Tá vendo? Algumas texturas bugam, tá vendo? A asa do piteiro, ela tá passando aqui meio por dentro da montanha. Então, isso é uma coisa que eles estão otimizando com o tempo, tá certo? Mas eu acredito que assim que tiver tudo pronto, isso aqui vai se tornar uma coisa bem legal, bem diferente. Olha o tamanho disso aqui. A gente tá nessa ilha flutuante, que ela é mais no meio do mapa, eu acho. Não, ela é bem no norte. Tá vendo? Isso aí é muito grande, galera. É muito grande. Ó, dê uma olhada. Se eu chegar naquelas ilhazinhas ali, ó. Aquelas ilhazinhas lá, aquela lá da ponta, é um dos limites. Tá certo? E isso que eu tô aqui mais no norte do mapa. Tem toda outra parte ali pra explorar. Tá certo? Se a gente ficar dando uma volta aqui por cima, dá pra vocês terem uma ideia do tamanho que é esse mapa aqui. Ó, dê uma olhada quantas ilhas tem separadas aqui. Essa galera gosta de construir base em ilha e coisa e tal. Meu, aqui tem espaço pra caramba pra se fazer isso. Tá certo? Tem muito espaço mesmo. Então vai ser bem da hora de a gente explorar e coisa e tal. Minha ideia, como eu falei, é chamar amigos, tá certo? Mas a gente fazer tribos variadas. Então mesmo o meu pessoal aí, a gente pode se dividir. Pode fazer tribos diferenciadas. Fazer uma zoeira, fazer uma brincadeira aí, coisa e tal. Minha ideia é fazer algo diferente. Tá certo? Nem que seja pelo menos pra mostrar um servidor com mapa modificado e com vários mods. Tá certo? Mas explorar mais a fundo isso daí. Eu dei uma olhadinha no YouTube e eu achei, na verdade, um canal gringo fazendo isso. Fazendo uma série multiplayer com vários mods. E ficou bem legal. Fugiu do comum do Ark, tá certo? Assim, deu uma outra graça ao Ark. Porque provavelmente, né? Ele já deve ter jogado também tudo que tinha pra se jogar no servidor oficial. E quis dar uma variada aqui. Experimentar outras coisas. Eu falei, tem muitos mods interessantes. Tem muita coisa legal que dá pra gente experimentar. Então, aos pouquinhos, a gente vai testar e vai ver. O Rodrigo tava me falando. Aparentemente, é bem fácil implementar os mods, né, Rodrigo? Sim, é bem fácil instalar. Ah, então. Então, isso daí facilita bastante a nossa vida. Já que é bem trivial. Eu vou aprender esses dias aí como é que mexe no painel de controle do Admin. Isso aí, na verdade, quem cuidou, por enquanto, foi o Rodrigo. O Rodrigo mexeu, então, nessa parte. Tá certo? Então, eu vou tentar aprender aí. Vou dar um help. Eu preciso aprender a mexer nessas coisas também. Porque se eu precisar mexer alguma coisa no servidor, se alguma coisa bugar, eu preciso saber os comandos e preciso saber como é que acessa o painel de controle lá e como é que mexe. Beleza? Bom, galera. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Na verdade, esse episódio foi o que eu falei. Era só pra dar uma ideia pra vocês do que a gente talvez vai experimentar aí. Tá certo? Deixem aí nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês aí. O que vocês acham. Isso aqui, lembrando que vai ser... Não é uma série PVP. Não é uma série PVE. Não é... Eu não sei o que é essa série. É uma série diferenciada pra que a gente possa explorar coisas que fogem do padrão do arc. Tá certo? Porque acho que é bom pra trazer um conteúdo diferenciado e não ficar só naquele negócio farma metal, levanta base, ataca, farma C4, ataca, mata bicho, pega bicho, alimenta. Então isso aqui vai dar uma outra graça de a gente explorar o mapa aqui. O mapa totalmente diferente e além... O mapa gigantesco, como eu falei. Isso aqui a gente voou só nesse trechinho do norte aqui, galera. E tem todo esse resto do mapa aqui pra gente explorar. Beleza? Então eu vou ficar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, tenham aproveitado. Vou agradecer aqui o Rodrigão que me ajudou bastante aí e tá cuidando nessa parte aí. Valeu, cara. Então a gente vai cuidar aqui e vai tentar fazer uma coisa bem legal. Beleza? Não esquece de deixar seu comentário aí no vídeo. Isso é bem importante. Eu quero saber a opinião de vocês. Tá certo? E se você gostou, não esquece daquele joinha pra apoiar o vídeo e pra apoiar o canal. Beleza? Eu não vou dar uma data de quando a gente vai trazer um outro episódio disso daqui. Porque como eu falei, a gente vai testar certinho. Mas a gente se vê em breve aí com mais um videozinho de Ark nesse servidor. Ou num outro servidor PVP. Eu não sei ainda certinho o que a gente vai fazer. Mas a gente se vê em breve. Beleza? Um abraço! Fui! 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 Fui!